Olá pessoal do blog, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Eu e o Felipe estamos passando um tempinho de férias e também ministrando aqui nos Estados Unidos. E eu já estou contando as horas porque nesse mês de maio teremos muitas viagens, ministrações em muitas cidades do nosso Brasil e eu quero te convidar porque eu quero você, né, nos nossos eventos, nossos shows, os cultos. Você é o meu convidado, acesse agora, anota aí, ó, www.marianavaladão.com Todo dia tem novidade pra você e a minha agenda tá lá, né, a cidade, os horários, os cultos pra você estar junto. Ui, meu Deus, ó, viu? Tem, marca aí, tá na hora. E olha, eu agradeço o carinho de vocês, né, pelas orações. Foi um tempo muito precioso aqui que tivemos eu e o Felipe descansando e nos preparando pro novo de Deus pra esse mês de maio. Aqui, você sabe, amor, quero fazer um vídeo pro blog aqui com essas águas que parece que tem vida, né? A vida de Deus flui do nosso interior. A palavra de Deus diz que nós temos a fonte. Rios de águas vivos brotam do nosso interior. Deixa a vida de Deus fluir do seu coração, fluir dos seus olhos, fluir da sua boca. Né, louvor, gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. E eu tô muito feliz porque daqui a pouquinho tamo voltando pra casa. Eu quero estar junto com você na sua cidade. Não esquece de olhar a agenda não, hein, pra gente estar junto. Quero ser bênção na sua vida. Beijão!